Vamos, próxima foto, o Paulo Gustavo. Meu Deus do céu. Você trabalhou com ele, né? Bastante. Nossa Senhora, ele me deu duas oportunidades de trabalhar com ele que foram assim maravilhosas, que as pessoas não esquecem até hoje, que foi a Minha Mãe é uma Peça, o filme, né? Que eu fiz o primeiro e o segundo. Então, foi muito legal essa nossa... Conhecer a mãe do Paulo. Ai, gente, ela é ótima, né? Ela é maravilhosa. Gente, ela é ótima. Ele tem a quem sair. E ele, o jeito que ele fazia, é igualzinho a voz da mãe, né? O jeito, né? Impressionante da mãe, né? É impressionante. Como que é o Paulo nos bastidores, assim, aquele doce? Ele é, mas tem uma coisa. As coisas têm que ser feitas de acordo, quer dizer, tinham que ser feitas de acordo com o que ele estava na cabeça. A peça era dele, né? Então, ele sabia o que tinha na cabeça, o que queria. Então, tinha que ser aquilo. Não podia contrariar ele. Tinha que fazer exatamente, executar aquilo que estava ali. A não ser que ele concordasse, né? Ah, sim. Se a pessoa conversar, ó, eu tô achando que é melhor direcionar assim. Isso. Aí, ele, tá, eu acho legal. Tá, tá? Ou não, não. É dessa forma que eu quero. Aham, aham. Bem profissional, então, né? Profissional. Que legal. E ele é muito engraçado, né? Nossa senhora, uma saudade nova. Ai, que bonitinha. Que demais. Mais uma linda aqui, Juliana Pai. Upa! A Juliana parece, é só aquela risada dela, tem uma risada bonita, né? Um sorriso bonito, né? Mas ela é muito... Tem uma coisa dessa nossa novela, A Dona do Pedaço, que há muito tempo que eu não via. Todo mundo vinha pra gravar com uma alegria, com uma satisfação. Mas tanto da parte dos atores, como da técnica, de cabeleireiro, de maquiagem, de camareira. Era todo mundo assim, sabe? Na mesma vibe, na mesma energia. Nossa, era uma coisa. Então, a gente chegava, era pra se divertir. Olha só que delícia. Muito gostoso. E a Juliana, trabalhar com ela, então, é uma diversão. É super, tem uma leveza. E ela sempre ali, certinha. É. Texto na ponta da língua, é arrasando. Você sabe que no programa Uma Vez, a gente recebeu uma convidada que falou de você. Eu quero recordar, assim, vou aproveitar esse momento, que é a Glamour. Lembra da Glamour? Ah, a Dona Sueli, maravilhosa! E a Dona Sueli era maravilhosa. A Dona Sueli tinha isso, eu não vou esquecer jamais. A Dona Sueli, ela tinha uma pastinha, e ela adorava fazer... Desenhos? Palavra cruzada. Ah, Palavra cruzada. E ela tinha uma pastinha, que ela tinha recortes de jornal e de revistas, com piadas. Às vezes, ela abria o caderno dela, ou abria a pasta, e sempre vinha com uma piada pra gente. E ela interpretava a piada. Então, assim, era muito linda, era um momento muito fofo. E, assim, às vezes a piada não tinha graça nenhuma. Mas a Dona Sueli era tão maravilhosa, que a gente ria, porque ela interpretava os personagens da piada, de uma forma. Às vezes a piada tinha três, quatro personagens, ela interpretava os quatro personagens. Ah, e fazia as vozes diferentes? Fazia as vozes diferentes. Ai, que demais! Impostação, sabe, expressão corporal. E era uma, nossa, marcante. Inclusive, como atriz, foi algo que, assim, hoje eu penso... Você aprendeu bastante com ela. A riqueza que era aquele momento, né? Porque num momento de carinho, que ela queria realmente acrescentar pra gente. E eu fico pensando, poxa, pra gente que era jovem... Eu tenho certeza, não era só pra mim, não, tá? Sim, sim. Pra gente que era mais jovem, era cansativo, pra ela era tão leve.